Onda 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 Somente Onda Bela Onda 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 Dela Nada Nada Não é possível Você Estar Aqui Você que sempre foi Não me diga que não foi Não vou Que Precisa Andar Onda 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 Certamente Onda Dela Onda 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 Dela Não, 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 não É possível, você está assim Você que sempre foi, então me diga quem foi Não vai querer se sangrar Onda 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 Foi somente Onda Onda Foi somente Onda Ela Onda 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 Ela Ela Não, 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 não É possível, você está assim Você que sempre foi, então me diga quem foi Foi No, não, não vai querer se inventar Onda Oh, 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 onda Oh, oh, onda Foi somente onda Onda Foi somente onda Ela Onda 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 Bela Não, 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 não Não, não, não é possível Você precisa Você precisa Você precisa Você precisa Não, 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 não Não, 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 não Quero ser Você precisa Oh, onda 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 Somente onda 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 Tela Onda 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 Tela Não, 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 não É possível você estar assim Não, 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 você que sempre foi Não me diga que não foi Não foi Vira-se Fanga Onda 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 Ela Onda 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 Obrigado.